Olá, tudo bem? Eu sou a Aliane, eu sou corretora de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o Viva Park. Ontem nós tivemos a inauguração do decorado e tá lindo! Então hoje a gente vai conhecer tudo, conhecer a maquete, conhecer o decorado e você vai ficar apaixonado! Vem comigo que eu te mostro tudo! Aqui como ficou a fachada do decorado, né? Do plantão de vendas. Fica aqui do ladinho do condomínio Xanadu, na Avenida Manoel Rusperes. Então é um local de super fácil acesso e aqui também será construído o Viva Park. Mostrando aqui fora um pouquinho para vocês, aqui a nossa quadra de beach tênis. Ontem estava tendo jogo inclusive. E aqui a nossa tenda. Como foi inauguração ontem, tinha muita gente, então nós montamos essa tenda para melhor atender. E agora vou mostrar um pouquinho para vocês de como que está o decorado. E a maquete maravilhosa! Aqui nós temos a recepção, tá? Ali o quadro de vendas, nós já estamos na segunda torre sendo vendida. Aqui nosso espaço de atendimento, com todos aí as fotos, toda outra do direitinho para você. E essa maquete maravilhosa! É muito interessante como realmente ela mostra como vai ficar maravilhoso o nosso parque. Aqui nós temos a projeção da portaria. Olha que ampla essa portaria, né? Esse espaço de frente. Aqui vocês podem observar onde vai ser o pulmão, tá? O que é esse pulmão? Você só entra no segundo portão e depois o primeiro estiver fechado. Então é uma segurança a mais que o condomínio vai oferecer. Aqui nós temos espaço para os colaboradores. Aqui o espaço delivery. Então para receber confortavelmente suas encomendas. Para as crianças também poderem pegar a van, ter um espaço para esperar, pegar seu Uber. Então é bem legal. Aqui nós temos o co-work. O co-work tem 10 estações de trabalho, duas salas de reunião e o bicicletário com a sala de ferramentas. Então são bikes elétricas, tá? Que estarão aí disponíveis para os moradores. Vamos conhecer o seu novo condomínio? Então aqui ficam as vagas. Tanto as vagas de cadeirante, quanto as vagas internas de visitantes, tá? Nós temos vagas internas para visitantes e vagas externas também. E o parque, ele fica no meio do condomínio. Olha que conceito totalmente diferenciado, que nós vamos conhecer detalhe por detalhe agora. Aqui nós temos o salão de festa, tá? Então já vem todo o entregue, imobiliado e decorado. Do lado nós temos a brinquedoteca, praças, tá? São várias praças. Olha a qualidade que vai ser de verde com várias árvores. Espaço de leitura, play kids, play baby. Aqui nós temos um auditório, né? Uma arena para qualquer evento que tiver. Você já vai ter dentro do seu condomínio. Fireplace, olha que legal. Se quiser fazer um alual, já vai ter o espaço aqui. Esses espaços maiores aqui, é onde vão ser as torres. Então ali a gente vai ter a torre número 1, a torre número 2, que já tá aberta. Aí 3, 4, 5, 6 e 7. Então a última torre a ser aberta vai ser essa aqui, que é a número 7. Continuando. Aí nós temos a academia. A academia que fica de frente pra piscina. Atrás da academia a gente vai ter uma academia ao ar livre. Patch place. Interessante que essa piscina, ela tem uma raia de 20 metros. Piscina adulta, piscina infantil, solário, né? Espaço pra você tomar seu sol. Do ladinho, nós temos aí a quadra de beat tênis. Lembrando que a quadra de beat tênis é no tamanho original. Do lado aqui da quadra de beat tênis, nós temos o espaço de churrasco e tal, os quiosques. Então nós temos dois nesse ponto, que ficam do ladinho do campo de futebol, tá? E a entrada, mostrando pra vocês como é que fica a entradinha aqui do condomínio, né? Dos apartamentos. Então a entrada com o elevador. E essas aqui são apartamentos, né? São apartamentos com vista pro parque. As que ficam atrás são vistas pra cidade. Continuando. Aqui nós temos a pista de skate. As outras duas churrasqueiras, né? Outros dois quiosques. Ali atrás nós temos o redalho. Continuando aqui. Nós temos a praça de piquenique. Olha ali que legal. Tem até a pia aí pra você poder lavar seus mantimentos, né? Que você levar no seu piquenique. E a horta comunitária BC aqui também. E as praças, né? São várias praças aí espalhadas por todo o empreendimento. E mostrando agora o ângulo, né? De como que a gente vê por trás. Pra quem compra aí a vista cidade. Como é que é, ó. Então atrás dos prédios tem o estacionamento, né? Então geralmente fica bem atrás. As sacadinhas. Olha que perfeição, gente. Olha que coisa linda. Então são seis andares com elevador, tá? Mas a entrada sempre pela frente. E olha que coisa linda. Vê se não é apaixonante. E agora vamos conhecer o decorado. O que era um segredo até ontem. Agora já está totalmente revelado. Vem comigo que você vai ver que lindo que está o nosso decorado. Olha que detalhe maravilhoso. Como que o decorado fica lindo. Então é uma sugestão pra você. Das ideias que você pode ter aí pra fazer no seu imóvel. Essa parede é estrutural, tá? Então você pode revestir. Pode colocar uma cor diferente. Pode fazer esse balcão. Aqui nossa sala de jantar. Olha como esse banco aqui no canto valorizou espaço. E deu mais oportunidades de lugares aí pra vocês sentarem. Pra ter uma noite agradável com a família, com os amigos. Aqui a nossa sala. Do ladinho da varanda. Nossa varanda ampla. Vamos conhecer a varanda. Só mostrar pra vocês esse detalhezinho aqui antes. E aqui você vindo conhecer o decorado. Nós temos um óculos com realidade virtual. que você consegue ver aí a vista do seu andar. Como que vai ser. Top demais! Esse decorado tá muito lindo! Vamos conhecer agora a área íntima. Esse aqui é o quarto de casal, né? O quarto maior. Olha cada detalhe maravilhoso que são colocados no decorado. Aqui é uma opção que você pode fazer um home office, né? Olha quanto espaço que você tem aqui. Aqui a cama de casal. E o armário. Eu sempre gosto de mostrar o armário a profundidade. Pra vocês terem uma ideia de quanto espaço que nós temos aqui. Olha isso. Tá vendo, ó? Então, o cabite fica retinho. Sinal que nós temos aí bastante espaço de profundidade. É sempre legal pra você ter essa ideia. E a visão aqui do outro lado, né? Onde que fica a porta. E vamos conhecer agora o quarto de solteiro, o quarto das crianças. Também é um quarto bem amplo, tá? Aqui nós temos a sugestão de duas camas de solteiro. O quarto, ele tá decorado em rosa. Mas você pode fazer uma parede rosa, uma parede azul, uma cor neutra, né? Olha que detalhes. Então, tá muito lindo. Olha aqui essa ideia aqui criativa. Balanço, né? Ó, pendurado aqui em cima. Com todos esses detalhes aqui, ó. E a visão do outro lado como é que é. Vamos ver. O ladinho do banheiro que nós vamos conhecer agora. Os pontos de ar-condicionado. Então, nós temos pontos de ar-condicionado nos dois quartos. E o banheiro. Olha que gracinha de banheiro. Maravilhoso, né? E vamos conhecer o garden agora, tá? Essa ainda que é a planta menor. Nós temos uma planta de 80 metros. Mas mesmo esse é maravilhoso. Olha que lindo. Olha aqui a sugestão como que ficou top. Maravilhosa pra você implementar aí na sua casa. No seu novo lar, no seu apartamento. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Mostrando pra vocês aqui tudo sobre o Viva Parque. Esse novo lançamento incrível aqui na cidade de Indaiatuba. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixar o seu joinha. Compartilhar com os amigos, tá? Se você deseja adquirir uma unidade, me chama. Que eu te ajudo, né? Nós temos condições incríveis pra você, tá? E também, lembrando. Que nós trabalhamos com todos os empreendimentos da cidade. Então, nós temos casas. Casas sobrepostas. Trabalhamos com imóveis prontos. Terreno e construção. Então, o que você precisar, nós temos. Inclusive nas cidades da região, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.